Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês do nosso canal E hoje nós vamos mostrar um pouquinho do nosso dia De hoje, final de semana, sabadão né amor? Isso aí Aí já vou levar a dona aqui pra tomar a vacina do Covid Então vamos lá né Por aqui ó Tá bem ali já o negócio Onde é? Ali, não está escrito ali também Mas tomara que não esteja muito cheio Tomara que não esteja muito cheio Mas hoje acho que não, sabadão, carnaval, povo não tá renovado Aí tá tudo pra praia, quer saber tomar vacina, nada? Ai Aqui ó Fila Pronto, terceira dólar Sim Chegamos Só ela só Ok Doeu? Doeu né Hã? Não Doeu nada, é só Já tô com reação Falando que já tá dando reação Mas é Eu já tô O meu semblante já caiu O meu olhar Olha o meu olhar Olha o meu Já tá sangrando Pô, mas não botaram nenhuma etiqueta Tu viu? O etiqueta eu não pedi Olha, botar a etiqueta eu vou parar de sair sangue Eu vou ficar segurando isso até que eu acho Acho que vai ser o sangue todo por aí Morreu, tá? Ai meu Deus, tá colando Tá colando Ai 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 E agora O problema Deixa assim Depois sai na água Tá colando A água Tá Depois sai na água É bom que tampa Aqui Daí não Não junta Bactérias Nossa Eu não vou conseguir nem fazer o almoço A gente viu Não conseguiu A gente já vai daqui no mercado Bom, agora nós estamos voltando lá pra validar o ticket Porque não precisa pagar o estacionamento, né? Só uma economia de 10 mangos aí, né amor? Então, volta lá Ticket validado Vamos usar pra fora agora, né? Por aqui Ah? Por aqui Agora chegamos aqui no mercado Porque rolê de casada é isso aí É ver promoção, ver mercado onde tem Mais barato As melhores ofertas Vamos ver se vai dar pra começar isso bem É só difícil É babado Aqui costumava ter O que? Promoção Dia de sábado era pra gente promoção As plantinhas Girassol, olha que legal E aqui, ó É de verdade mesmo Caramba Igual aquela que eu comprei lá pra casa esse dia Só que essa aqui tem mais flor Igual aquela que eu comprei pra casa esse dia Só que essa aqui veio com mais flor Eu comprei e não tinha tanta flor assim Vamos Tá certo? E aí Achecai Olha o feijão Feijão não, é grão de bico. Grão de bico. Grão de bico ainda tem um encanto. De outra... De outro mês que eu não fiz aí. Pra pegar não. Tá bem com cara de fresquinho. Deixa eu ver o que dia. Balada em 22. Já não é fresco. Olha o tamanho da quespawn lá na parede. Doce. Sai daí. Tá de dieta, não tá? Então sai fora. Olha aí. Quanto bolo. Eita. Pura tentação, hein? Olha isso aqui. Pudim. Olha os preços do pudim. Olha esse. Olha. Ei, amor. Quer levar um desse, ó. Pra comer de tarde? Café? Tu quer bolo mesmo? Hein? Você errou com um bolo, hein? Deixa eu ver. Quer levar um desse? Olha que delícia. Cara de bom, hein? Aproveita que só tem três. Leva desse daqui um menorzinho de todos? Tá. Então vamos levar um desse. Banófia, ó. Bonito mesmo, hein? Olha esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá quanto? 4,89, ó. Barato. Não sei. Olha esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Camatelo. Chocolate. Olha. Bom bom. Bom bom. Um mais bonito que o outro, hein? E aí, irmão? Já comprou tudo? Já acabou? Acho que já. Ah, vamos ver umas coisas aqui de verduras. 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 Vai estar meia hora dentro do mercado. Olha o que nós levamos. Três cositas. Olha aí, ó. Até agora. Vamos levar? O leite tá em promoção, hein? 3,85 reais. 3,85 reais. É raridade, hein? Pega um daquilo ali. Vamos levar um akashi. Leva um akashi um pouco porque eu desci. Segura aqui. Gente, olha, devia perguntar quanto que essa galera consome de leite. Porque é uma caixa pro Samuel sozinho. Sozinho. Doze litros. Doze. Eu tenho que tomar isso aqui, ó. Desnatado. Vou levar dois desse. Cara, hein? Agrião, você acha que tá barato? 7 reais isso aí só? 5. Não. 5,43. 5? Rapaz, na feira isso aí... Não é. Não tá mais. Olha. Juro a você que nem na feira. Vai levar ou não? Não. Esse alface é gostoso, né? Leva esse aqui, ó. Alface que tá caro. A gente pagava quando andamos pezinho de alface também. Sem boa. Gente, olha o preço da alface, gente. 5 reais um alface. Olha só isso. Só isso aqui, ó. Novo pezinho pequeno. Olha. Esse aqui é feirão, hein? Vou ver. E aí ele recebeu aquele remédio aqui. Pegamos aqui na peixaria. Comprar uns peixinhos. Vai comprar o quê, mano? Comprar um tilapinha. Ah, tilapinha é muito gostoso, viu? É. Tem caratinga. Fala aí, viu? Seja bom. Camarão ou camarão? Bom dia. Bom dia. É... Me dá... Eu quero tilapia. Peraí de tilapia. Meio quilo dá quanto, mais de menos? Camarãozão, se você tem 20 mil. Bora. Comprou o quê? Agora... Aí a gente comprou um peixe pra ir lá tapear a minha mãe pra ela fazer pra gente uma comida boa. Agora é comer na casa da sogra. Bem despretencioso. Só pra ela não falar assim. E lá, bora na casa da sogra agora. Só pra não dizer que a gente não chegou de mãos abanando. A gente leva um peixinho e fala... Olha, nossa. Comprei esse peixe e pensei em você. Você gosta tanto de peixe? A gente leva. Ela faz. A gente come porque eu tô com reação. Tô com reação da vacina. É? Tô fodendo hoje. Hoje eu não posso abusar. Tenho que ficar... Oh! Tchutchuca! Pedolenta! Tá calor, cachorro? Tá calor? Não? Deixa no vácuo. Assim, chega aqui, não tem comida, tem que adiantar, ó. Não ia. A gente vê. Vem pra comer na casa da sogra e acabou cozinhando, ó. Ai, que ódio. Não queria fazer comida em casa aí, ó. É isso aí. Vai fazer na casa da mãe agora. Me lasquei. Aí, ó. Arrozinho. Vai fazer o que depois, irmão? Preparar o peixinho? É. Mais rápido, né? É. Ó, o rango já tá pronto. Peixinho. Uma saladinha. O velho ali já tá comendo. Não espera a gente, não. Não espera a gente pra comer, não, é. Ah, não. Oh, a gente tá pronto. Bom, galera. Então, esse aí foi um pouco do nosso dia de hoje. Então, é isso aí. Se você já gostou deixa o like, compartilha e vamos nessa. Obrigado.